E aí E aí Carlos, como é que foi lá Passou? Não deu caso Aqui agora, vamos ver aqui o próximo aqui 1 a 0 e perdeu ainda Estou conversando com nosso amigo Carlos Só para mostrar para vocês aqui Não deu muita sorte, né Carlos? Primeira vida, né? Tem mais aí para frente Quem é aqui agora? Vamos atualizar aqui E aí, como é o nome dele aqui? Paulo Henrique Agora, vendas, nós estamos aqui com o Luiz Mário Luiz Mário e Paulo Henrique Luiz Mário e Paulo Henrique Vamos pegar aqui, bem legal Show Dona Fátima Aqui é a mulher que manda em tudo Nós estamos no Lava Arranca Dona Fátima, show Está ligada aqui, o neto dela jogando Luiz Mário É, neto Dona Fátima Sinuca Esporte Boa tarde, meu amigo Show de bola Estamos juntos Vamos, vamos aí, compartilhando com os amigos Está começando agora Agora que está começando Luiz Mário parece que não levou sorte nessa jogada Bora, bora, galera Quem tiver pertinho, cuida, cuida Chega, chega para cá Começou agora Esse aqui é o Luiz Mário É o Mário Eugênio O pai do Luiz Mário Mas não deu muita sorte também ao Luiz Mário aqui Paulo Henrique Paulo Henrique, está 1 a 0 Paulo Henrique, está em Bicuitinho, é? É, Paulo Henrique, está em Bicuitinho Mas agora a saída foi do Luiz Mário Estamos aqui na cidade de Morada Nova É Eu queria ter colocado aqui na barranca de Morada Nova Tom Aventuras Família Sob Rodas Eu não sei o que tudo está acontecendo Isso é tão difícil O amor é tão difícil Eu estou trabalhando todo dia e todo noite Isso é tão difícil